Também aqui presente, deputado federal Daniel Almeida, secretário estadual da Casa Civil, Rui Costa, secretário estadual de Comunicação Social, Robson Almeida, deputado, deputado estadual Neus Acadori, vice-prefeito do AI, Aliomar Muritiba, presidente da Câmara de Governadores, Sinal, muito bom dia a todos os presentes do governo da Bahia, terra de todos nós. Agora sim, a gente vai pedir aí a apresentação, agora é a apresentação oficial, não é isso? Vamos lá, vamos pedir então a apresentação do governo Pedro Lampiola e Zé Beté, cantadores de samba de chula, que vai fazer essa recepção aí para o governador Jacques Wagner e todos aqui presentes no palco. Vamos lá, caprichando? Vamos lá, Pedro. Alô, galera. É o seguinte, a gente vai cantar para o doutor Jacques Wagner e o pessoal do Maranhão a chula Porto Seguro que foi destacada no Brasil, no São Paulo expulsado no ano 2012. Alô, galera. 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 Alô, galera.